Olá galera, mais um vídeo aí para o canal. Gente do céu, hoje esse vídeo tá importante, tá? Antes de anunciar esse vídeo, eu quero dizer que os dois vídeos a pedido aí, em relação a minha saída lá do Ares e a outro em relação a como lubrificar uma cela. Vai sair, beleza? Eu tô só esperando passar mais esse negócio aí de coronavírus, tá? Eu tô fazendo esse vídeo, tô fazendo sem máscara, mas tô aqui no ambiente sozinho, aqui fazendo esse vídeo, então não tem perigo nenhum, beleza? Então, na verdade esse vídeo de lubrificar a cela já foi feito e eu apaguei, ok? A gente foi lá ver o vídeo lá, o rapaz lá faz cela, conserta a cela, eu anunciei tudinho lá e terminei apagando o vídeo sem querer, beleza? Eu vou ter que voltar lá novamente e refazer o vídeo. Vamos agora para o vídeo. Como gastar pouco e dar ração à sua tropa, ao seu cavalo. Bom, galera, você já viu falar, xerém de milho, ótimo. Bom, o xerém de milho era até mais barato, agora já tá um pouco mais caro. Na fazenda Grinace, a gente usa aqui a ração da Irca, né? A Irca que é o fabricante, mas você vai ver lá. Aqui o Max. Beleza? Então assim, gente, por que eu tô com essa ração aqui? Eu vou fazer uma mistura dessa ração, vou fazer uma mistura aqui, farelo de trigo. Esse vídeo tem, acho que umas três pessoas pediu esse vídeo para fazer uma ração, para engordar um cavalo sem estar gastando muito, certo? Por que essa ração? Eu queria estar aqui com farelo de, o xerém, o xerém do milho. Só que o xerém do milho é o preço da ração. Aqui, 50 reais a ração e 50 reais o farelo de, o farelo, o xerém. Bom, e essa ração é muito mais importante do que o xerém, tá? Eu vou estar mostrando para você aqui. Pessoal, é muito mais importante porque essa ração, ela já pega, na verdade, o xerém. E outra coisa, é uma ração feita de soja, ela pega também aveia, tem várias coisas que já vem nela. Então, a gente vai misturar essa ração. Deixa eu ver aqui a... Epa, deixa eu focar aqui. Pronto, aí já dá. A formulação é adequada de vários produtos. Atenda às necessidades nutricionais dos animais adultos que estejam sob atividades de força leve e moderada. Atividade de esforço leve e moderado como passeio e cavogada para as éguas e paraéguas na fase final de gestação, terço inicial da lactação. Bom, aqui, mostrando aqui também, deixa eu ver aqui. Essa ração da ICA, né, que é a fabricante, a XMAX 12MA, que é uma ração de monitoração, tá? Essa ração é para manter os animais em trabalho leve aí, que vamos estar explicando aqui. Beleza? Então, muito importante esse vídeo, gente. Deixa o seu like aí. Vamos fazer a mistura aqui dessa ração, tá? Posso dar assim? Ah, como ela é uma ração barata, você pode dar. Mas assim, como o vídeo foi pedindo para mostrar uma ração misturada, que sirva, que dê para engordar os animais, Então, a gente vai estar misturando para mostrar a vocês aqui como vai ficar. Beleza? Como eu falei, eu queria que fosse aqui xerém, né, o milho partido. Mas aqui é muito mais importante, como eu falei, como eu expliquei, que tem o milho, tem a aveia E uma ração feita de soja, muito importante também. Leva várias coisas, sal mineral, leva tudo. Ah, falando em sal mineral, também vamos estar fazendo a mistura aí de sal mineral também, junto. Beleza? Então, vamos agora para a mistura, galera. E a intenção é de passar mais tempo. Bom, se você vai passar, depende da quantidade do seu animal e de ração que você vai misturar, Se você passa 15 dias, você vai passar aí com essa mistura, provavelmente 30 dias. Beleza? Porque a gente vai acrescentar o farelo. Vai gastar menos que o farelo aqui é barato. A gente compra 17 reais. Não sei em outro, não sei na sua cidade, certo? E fazer essa mistura com pouco dinheiro. Você aí, na sua cidade, que essa ração seja 80, 70 reais, aí você vai no farelo, você vai no xerém. Que aqui é 50, provavelmente, nos outros lugares pode ser também. Beleza? Se quiser deixar no comentário aí o preço da ração e do xerém, pode deixar. Vamos fazer a mistura agora, gente. Bom, gente, vamos para a mistura. Não vai passar eu todo, vai ficar cortando aí os pedaços, porque eu vou estar aqui em movimento para misturar essa ração, para mostrar para vocês como passar mais tempo aí com a ração para engordar um animal, engordar um cavalo. Beleza? Bom, como essa ração já está deitada, a gente vai varrer o ambiente para não pegar areia na ração, isso é muito importante, tá? Aqui a gente joga a ração, aí sai misturando, fazendo a mistura com o farelo. Desse jeito assim, beleza? Aí a gente é bom jogar um pouquinho de sal, tá? Um pouquinho. Porque a gente vai jogar algumas vezes o sal, beleza? Aí vamos abrir outra ração, cortando aqui. A ração é bem prática, você pega aqui na lateral aqui e puxa. Já está aberto o saco, vamos estar misturando novamente. E aí, como eu falei, se você passa 15 dias, uma semana, dando ração aos seus animais, você vai passar aí 15 dias. Se você passa 15 dias, passar 30 dias. Vai render bastante, você vai dar a mesma quantidade e vai gastar menos. Menos, menos, por quê? O farelo de trigo, como eu falei, a gente compra 17 reais. Beleza? Vamos embora para a mistura. Milagrosa. Digamos assim. Mais um pouquinho de sal. Esse sal mineral é importante para que venha dar cedo no animal, para que o animal venha estar comando. Estou tomando água. Não colocar sal demais. Porque essa ração aqui, ela já vem preparada, já vem com sal. Então é importante que a gente não coloque sal demais, beleza? Do jeito que eu estou fazendo aqui, você pode fazer com farelo de trigo, que é esse farelo aqui, e o xerém, tá? Vai ser uma ração um pouco mais fraca, porque essa ração tem mais grudinha do que o xerém. Mais uma breia, abrindo o saco aqui, ó. Muito prático, para abrir. Assis, como vai mexer? Aqui a gente mexe com uma pá. É rapidinho. Mais um pouquinho de sal. Essa quantidade aí que eu estou jogando, quase uma mão cheia. Mas é muito. Não é muito, pela quantidade de ração que a gente tem aqui. Não é muito, beleza? Vou posicionar o saco. Lembrando que essas rações, elas sendo misturadas ou não, é bom a gente estar guardando sempre no balde, um balde fechadinho. E uma dica importante, pessoal, não deixar ele diretamente no chão. A gente vê aí que tem um palco, que a gente bota em cima do palco para ficar ali um pouco distante da frieza. Só mais um pouquinho de sal. E aí sim a gente vai estar fazendo a mistura. Muito simples, pessoal. Aqui vai estar misturando a ração com o farelo e o sal mineral, que é muito importante. Gente, está aí o vídeo a pedido, tá? Agradeço a você aí que pediu. Acho que duas a três pessoas pediu. Está aí no comentário. A galera pedindo. Esse vídeo como passar mais tempo com a ração, tipo, como engordar um cavalo gastando pouco. Isso é muito importante, certo? Com essa mistura aí, sua ração vai render mais e vai estar dando uma ração boa para engordar o seu animal. Aí você, a gente coloca aqui um baldinho desse pequeno lá, para cada animal. A gente, você pode estar colocando também, certo? A mistura, você vai colocar, se for a ração ou o xerém, você vai colocar dois sacos de farelo de trigo para um saco de ração ou de xerém. Coloca sal mineral, faz aquela mistura e aí segue por diante. Pode dar para o seu animal, pode oferecer para os seus animais, que os seus animais vão engordar aí com 30 dias, com 90 dias. Você vai ver que vai ser outro animal, beleza? Então, espalha aí esse vídeo para as vaqueramas aí. E tamo junto, galera. Sou muito grato a vocês por tudo. Um grande abração aí. Deus abençoe. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.